Oi, crianças! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem e se cuidando direitinho, porque a pandemia ainda não acabou. Então, é importante que a gente continue fazendo a nossa parte, né? Ficar em casa, lavar sempre as mãos, utilizar máscaras quando nós saímos de casa, o álcool em gel, né? É super importante andar sempre com o álcool em gel e evitar as aglomerações, mesmo que seja entre familiares, tá gente? Fiquem atentos. E olha só, tá vendo esse número que está aparecendo aqui na tela de vocês? Então, salva ele aí no seu aparelho celular. Esse é o número de WhatsApp da aba. Você salvando, você vai receber todas as informações, tudo aquilo que a aba está planejando, vai ficar sabendo do retorno das aulas, tudo, tá? Via WhatsApp, que é uma ferramenta importante, super rápida aí de comunicação, ok? E hoje, nós faremos uma sequência pra gente treinar a nossa movimentação. Então, eu separei alguns movimentos técnicos e coloquei numa sequência igual daquelas que a gente treina lá na aba, lá no centro da sala, tá? Então, vamos lá, me acompanhem. Muito bem, crianças, vamos aprender agora a nossa sequência, primeiro sem música, depois a gente faz na música. Então, vamos colocar a primeira posição, vai fazer a preparação, as meninas colocam as mãos na cintura e as meninas as mãos para trás, ok? Então, vamos começar com a perna direita, vamos fazer um padexá, então ele vai, um e dois, puxa bem o joelho pra cima, e agora eu vou pra esquerda, três e quatro. Agora, a gente traz a mão pra cá, eu vou fazer um chanjimã, a perna direita, eu vou saltar e a perna direita vai fechar na frente, na terceira posição, e agora eu salto de novo e ela fechou atrás, tá? Daqui, eu subo meu braço em quinta, aí eu abro ao mesmo tempo que minha perna afasta, ó, isso. Aí eu faço essa mesma perna aqui que estendeu, pá de burré, fecha na primeira, pisa, e aí eu vou girar. A minha perna que ficou aqui embaixo, ela vai passar na frente da outra e desce. E aí a gente começa toda a nossa sequência para o lado esquerdo. Então, vamos lá, ó, pá de chá e volta, pá de chá, ok? Aí daqui, chanjimã, perna esquerda, fecha na frente e o braço veio pra cá no brabá. E agora eu faço perna esquerda, fechou atrás, braço sobe, quinta, aí eu abro, afastando a perna. E essa mesma perna é ela que vem, pá de burré, fechou a primeira. Pisei, ó, o meu braço vai abrindo e a minha perna direita que está embaixo passa na frente da outra e desceu, tá bom? Essa é a nossa sequência. Agora a gente vai experimentar na música. A música. A música. A música. A música. A música. A música. Muito bem, crianças, essa foi a nossa sequência de treino. Gostaram? Eu espero que sim. Escrevam pra mim aqui nos comentários. Se foi difícil, foi fácil, o que foi que vocês acharam, tá? As sequências, elas são muito importantes porque elas ajudam a gente a trabalhar a memória, né, o ritmo, colocar o movimento dentro do ritmo da música. E assim a gente vai se preparando pra quando a gente for montar uma coreografia novamente. Legal, né? Então tá. Olha só. Continuem seguindo a aba lá no Instagram. E eu espero todo mundo pra nossa próxima aula aqui no canal. Um super beijo e até lá!